Sintomas do ataque cardíaco em homens. Existe uma diferença em como os ataques cardíacos se manifestam nos homens e nas mulheres. O coração dos homens é maior do que o das mulheres e também tem uma arquitetura microestrutural diferente, o que muda os parâmetros para as condições cardíacas. O sintoma mais comum relatado por homens é a dor no peito. É uma dor aguda que costuma ser descrita como uma sensação de pressão no peito. A dor costuma durar cerca de 20 minutos e pode irradiar para o braço esquerdo, pescoço e a mandíbula. Muitas vezes a dor no peito é associada a suor, mas sem a sensação de calor. É um suor frio. Outros sintomas que estão associados a ataques cardíacos em homens são falta de ar, tontura, náusea e desmaios. Sintomas isolados não devem ser motivos de alado, mas se você sentir vários sintomas dessa lista, é importante procurar ajuda médica com rapidez. A detecção precoce salva vidas. Próximo vídeo da série vou explicar como são os sintomas de infarto nas mulheres.